Diretamente, restante Love Fuck O carro é boqueta móvel, se a VT para a berra cena Nós só anda no ódio, estilo problema Jacaré na polo, meca cinzenta Desabilitado, terror do sistema E elas amam rolê de bandido vidro no G5 Que fica naquele estilo Falada com blackout, buco buco no escurinho Sem rumo e sem destino, só afim De fuder faria na cidade No porta-luvas, lobo ruiva No copo, o gelo esqueta, bolante Conduz na rua, no banco Conduz o Askinga, Kigami, postura chucra Bandido de alta renda, eu quero a vida de amargura Tá doce, igual sereia, ainda vai tiro na sítio Na contramão da crise De marcha no drink, evoada com a sua chapim E nós põe fogo no teto, roda em céu aberto Queimando a X de ouvindo, hoje lá no beat Pique Toretto, veloz e de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Pique Toretto, veloz e de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Uma solda ignorante no poçante novo Nasceu uma audi elegante Pai tá um desaforo Tô vendo vários atacantes Pousado no gordo Que porta ouro e diamante Peneira é o bobo Pergunta se eu sou assaltante Do golpe de estorno Equivocados arrogantes É a massa dos tolos Não virei o tal traficante Deus é poderoso Me deu o caminho do funk Nós é luminoso Para no ar, favela Em cima do cavalo Na garupa é só cavalo Dá por tranca grande Em vez de sair, me é Eu tô municiado Aqui tem de sobra pra sapo E pra bico façante Para no ar, favela Em cima do cavalo Na garupa é só cavalo Dá por tranca grande Em vez de sair, me é Eu tô municiado Aqui tem de sobra pra sapo E pra bico façante Pique Toretto Veloz e de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Pique Toretto Veloz e de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Era o vinte pra espantar Uma olhada de quem sempre viu Quando tava na sola Dos pés Os que trouxam maloca até aqui Os que de tanto caminhar no deserto Viu a água de lá Pique Guti Mãe Pensa que é miragem Se joga de cabeça no mundo dos agabundos Mas de desejo já foi obscuro Boqueta da sua charla Zé Povim fala, 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 fala mal Fofocando e escovertindo ela Na energia de ela que é goza no banco de trás Hipócrita que é senta na pica de marginal Zé Povim fala, fala, fala mal Fofocando e escovertindo ela Na energia de ela que é goza no banco de trás Hipócrita que é senta na pica de marginal Fique Toretto Velozes e furiosos de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Fique Toretto Velozes e furiosos de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Cê tá no giro com o bandido BMW 8 a brasas, eu tô bonito Sempre fumadão, corda pra fora é meu estilo Se de chinelo eu pegava as gata Imagina dizer quatro conversível De navão, jogadão, não quero trabalhar Fiquei rico, não gosto ou reclamar com já Se minha estatua te incomoda, mais vim te vou lançar Se tem da leste no som, amassa a funkeira, vou Curto o 50 na mente do Zé que fala demais, só ficou pra trás A inveja cresce na medida do sucesso Vai que faz a grana e a grana nunca nos faz Tem o nojo dos pilantra que rebaixa pra ser mais Mas isso não se faz, isso é inadmissível Chega onde eu cheguei é tipo missão impossível Olha só, o meu banquete Se tem coisa melhor pode, pra Deus guardo, dou pra ele Eu tô firmão, tenho lembrite Só vai beber d'água quem comigo passa o CD Fiquei toretou, veloce de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta com a sonda mesmo Fiquei toretou, veloce de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta com a sonda mesmo Quero tamete História de la faca R1 O D1 é o Z1 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 Obrigado.